Olá amigas arteiros e arteiras, hoje eu vou te ensinar como fazer uma boneca de feltro passo a passo completa com todas as técnicas que eu utilizo, mas se você quer aprender a fazer bonecas nível profissional para vender eu te indico a aprender com a Meiri Sa, onde ela ensina como fazer 15 bonecas incríveis de diferentes profissões como cozinheira, médica, arquiteta, passo a passo completo do início ao fim, como também recebe um molde e não só vai aprender a fazer essas 15, como também ela ensina o processo criativo para você montar aí na temática, na profissão que você quiser e tudo isso você consegue em um curso completo com preço super acessível, onde se você vender apenas uma dessas bonecas você já consegue pagar todo o custo desse curso, então o negócio está barato e no final desse curso você ainda ganha um diploma e se dentro de 7 dias você não gostar do curso uma coisa que eu acho difícil e você recebe seu dinheiro de volta até porque eu nunca tinha encontrado um curso assim que valesse realmente a pena e que favorecesse você que está me assistindo se você tiver interesse vou deixar o link aqui na descrição como também no topo dos comentários então como prometido vamos agora para o passo a passo de como eu faço essas bonecas de feltro só para você se apaixonar ainda mais por essa arte e depois se profissionalizar comprando esse curso de brilhar os olhos e encher a carteira, vamos lá, confere aí o passo a passo então para começar se você não pretende criar o formato da sua boneca e você quer um molde eu vou estar deixando o que eu criei para fazer a minha aqui na descrição para você baixar e já ter o formato pronto adiantando esse processo e eu comecei a passar aqui o formato dos moldes para o feltro na cor que eu desejo como esse daqui que eu defini como um tom de pele você pode ver que no molde algumas partes do corpo dessa boneca está pela metade e eu fiz isso com o objetivo de colocar tudo em uma única folha de papel daí na hora de você utilizar esse molde só é você refletir virando o outro lado do formato do molde completando a parte do corpo da boneca por inteiro agora para formar as partes da cabeça, una com cola quente apenas a parte do centro porque vai ser costurado depois as bordas e nas partes que depois não vai ser preciso costurar como a boca você pode colocar um pouco mais de cola por toda a parte só que essa técnica de utilizar cola quente para fazer isso é uma opção própria minha mas no curso que eu te indiquei é ensinar de uma forma mais profissional quando se tem o objetivo de ter um produto com um melhor acabamento para vender agora aqui no nariz você pode utilizar a técnica de pegar a ponta da pistola de cola quente e na parte de trás ir moldando assim pressionando para criar um volume e nesse espaço que se formou é só preencher com bastante cola quente esperar secar e depois ir pressionando assim moldando no formato que você quer nesse momento eu já tenho a parte da frente da cabeça pronta e agora vamos passar para a parte de trás e você vai pegar a camada com o formato da parte de trás da cabeça juntamente com o formato do cabelo e para unir eu vou fazer da mesma forma passando cola quente mas não tão próximo da borda de cima porque após isso vai ser preciso costurar unindo totalmente todas as camadas da cabeça para fazer a costura da parte de baixo da cabeça eu estou utilizando a linha de costura comum eu apenas peguei duas peças de linha para ficar mais grosso mas se você quiser deixar esses pontos um pouco mais invisível vale também utilizar uma peça só em algumas outras etapas da costura eu vou estar utilizando também linha de bordado as linhas de meada daí cabe a você decidir qual é a que você vai utilizar a que melhor vai trazer um resultado visual nesse local da boneca vale lembrar que o ponto de costura que eu estou utilizando nesse momento é o ponto caseado que é bastante fácil de fazer e é uma etapa muito boa porque você começa a enxergar a sua boneca se formando através da costura daí vá fazendo esses pontos com cuidado com atenção para deixar o distanciamento de um para o outro o máximo que você conseguir igual o anterior antes de fechar completamente a cabeça deixe um espaço para poder colocar o enchimento acrílico e vá colocando aos poucos em pequenas bolinhas e aqui não é bom economizar é preciso colocar bastante ao ponto da cabeça ficar bem durinha e preencher bem por toda a volta dela depois disso é só continuar a costura fechando a cabeça e se você está se perguntando o porquê de eu ter deixado a cabeça da minha boneca quadrada o objetivo de ter deixado assim é porque depois em cima da cabeça eu vou colocar bastante camadas de cabelo como também um chapéu então para não ficar muito alto eu já deixei a cabeça com o espaço das outras partes que vem por cima e no final arremate essa linha passando a agulha por dentro e cortando para que ela fique escondida aqui dentro agora eu vou passar a fazer os olhos e para começar eu vou pegar o molde que eu disponibilizei e riscar aqui definindo o local de cada um agora com agulha e linha pode ser a linha de costura mesmo você vai passar a agulha por trás da cabeça por baixo do cabelo para ficar escondido esses pontos e vá fazendo vários pontos sobre as bordas da marcação dos olhos puxando a linha para que no final ele fique com essa profundidade e o objetivo de fazer esses pontos é só para que essa parte da frente do rosto tenha a profundidade dos olhos olha só como fica legal e dá todo um diferencial para boneca e para formar o desenho dos olhos eu vou colar feltro na cor branca só que quando a gente corta o feltro em tamanhos pequenos acontece dele começar a se desfiar se desmanchar porque o feltro não tem trama não é um tecido então para evitar isso você pode colar no feltro o termocolante vai usar toda aquela técnica direitinho para fazer isso só que no momento eu não tenho o termocolante aqui então a ideia que eu tive para evitar esse problema foi pegar a própria cola quente e ir passando aos poucos arrastando o bico da pistola sobre o feltro e ir criando uma camada fina de cola para que quando ele for cortado ele não se desmanche e olha aí como deu certo depois que a cola secou eu cortei em cada um dos formatos que é preciso para formar os olhos e fui colando um sobre o outro aqui onde já foi determinado e do mesmo jeito você pode utilizar essa técnica para fazer as sobrancelhas mas se você achar muito pequeno você pode também pintar o feltro assim como eu estou fazendo aqui para formar o brilho dos olhos só peguei aqui o cabo do pincel e pintei essas bolinhas brancas e o que eu vou fazer agora para minha boneca é um óculos e você pode fazer utilizando arame próprio para artesanato para moldar formando o círculo eu vou utilizar essa tampinha enrolei aqui para prender vou deixar um pedacinho para fazer outro círculo utilizando ainda essa tampinha com o restante do arame é só enrolar aqui também na parte do meio e cortar o restante que sobrou pronto está formado o óculos olha só como fica linda e para aplicar o óculos aqui no rosto da boneca é bastante simples é só você fazer com a linha e agulha começando atrás da cabeça por baixo do cabelo para esconder os pontos centraliza bem o óculos e vá fazendo os pontos circulando a parte do meio deixando bem preso por fim é só arrematar a linha e está pronto finalizei do meu jeito aqui a cabeça da boneca e a partir daí você já pode fazer do seu jeito aplicando até alguns detalhes a mais e está gostando das dicas? então deixa o seu joinha para ajudar aqui o canal Aprenda com Edu, né? agora vamos passar para a parte do corpo e para começar eu já tenho a parte da frente do corpo cortada assim como também a parte da frente da blusa e você pode utilizar de alfinetes para prender as partes e eu vou prender também essas duas partes com cola quente só para não sair do lugar assim como foi feito no nariz eu vou utilizar aquela mesma técnica para criar um volume simulando os seios é só pegar novamente a ponta da pistola de cola quente e ir pressionando o feltro lembrando que com o bico dela quente e vá girando e pressionando até esticar bem essa parte criando um volume e novamente preencher esse espaço com cola quente espera secar e dar aquela ajustada para ver se está tudo no lugar e pronto, eu acabei de criar aqui um silicone para minha boneca e para ela eu vou fazer também um shortinho e o tecido que eu vou utilizar é um jeans com lycra mais fininho só que nem todo mundo gosta de utilizar outro material que não seja o feltro, né? se você não gosta você pode optar por um feltro azul que tem a aparência de jeans e do mesmo jeito eu vou passar aqui cola quente só para deixar no lugar exato lembre de não passar nas bordas porque o que vai unir depois é a costura e eu tenho aqui também o outro lado do corpo já com a blusa e o short e para fazer é só cortar tudo de acordo com o molde e prender com cola quente agora na parte dentro do corpo cole 3 camadas de feltro uma sobre a outra na parte da barriga e também no pescoço para ser colado em cima dessas camadas um palito de churrasco só para tornar o corpo mais durinho quando tudo estiver pronto com as camadas do corpo prontas é o momento de unir essas duas partes e faça isso do mesmo jeito com linha e agulha fazendo o ponto caseado eu vou começar aqui pela parte do tornozelo e você pode ver que o short eu deixei um pouco comprido porque o meu objetivo é dobrar criando uma barra então faça isso dobrando duas vezes e para ficar mais fácil você pode prender com alfinete pronto já está tudo no lugar agora só é continuar costurando do mesmo jeito por toda a volta do corpo pronto costure apenas até aqui deixando essa parte de baixo do corpo aberta porque vai ser preciso encher com fibra acrílica então faça isso colocando bastante e empurrando com algum palito alguma coisa para preencher bem deixando bem rígido pronto está bem durinho tudo cheio agora só é continuar costurando a parte de baixo do corpo e se preciso você pode utilizar também de um pregador de roupa para dobrar uma das pernas e ficar mais fácil de costurar e aqui nas pernas como não teve como encher esse é o momento de fazer isso coloque a fibra e vai empurrando com o palito e para finalizar essa parte do corpo é só alinhavar a finalização das pernas como se estivesse fazendo um fuxico subindo e descendo a agulha para poder puxar unindo as bordas faça isso dos dois lados e pronto finalizamos aqui essa etapa do corpo agora vamos fazer os pés da boneca e começa cortando no formato dos pés um papelão grosso, esse daqui é de capa de caderno e cole esse pedaço de papelão em cima do feltro no formato dos pés com um outro pedaço de feltro no mesmo formato coloque em cima agora com um ponto caseado costure por toda a volta desse pé deixe um espaço para colocar o enchimento assim como nos outros coloque bastante e continue costurando até fechar tudo arremate a linha para que os pés fiquem ainda mais bonitos eu vou te passar agora uma dica de como formar os dedos e para fazer é bastante simples só é passar a agulha de baixo para cima e ir circulando formando os dedos você tem que definir a distância de um dedo para o outro no caso o primeiro é mais grosso então você vai dar uma distância da borda para o segundo dedo e vá passando a linha de baixo para cima até prender bem depois você vai passar a agulha por dentro para poder formar o outro dedo e vá passando a agulha do mesmo jeito prendendo essa camada do pé uma coisa importante é na hora de colocar o papelão dentro do pé não deixar muito próximo da borda para que seja possível passar a agulha arremate a linha colocando a agulha por dentro na borda e tirando por baixo para que a linha fique escondida e olha só o resultado de como ficou o pé os detalhes não ficaram tão definidos porque esse pé é bastante pequeno mas se fosse o pé de uma boneca ainda maior ficaria ainda mais bonito e com os dois pés prontos é só unir nas pernas e para fazer isso eu já coloquei um pouco de cola quente só para deixar no lugar certo e para deixar resistente e dar o acabamento é só costurar passando a agulha em cima do pé bem rente a perna e passar a agulha na perna também depois volta lá embaixo em cima do pé novamente dessa forma costure por toda a volta da perna deixando o pé bem preso e pronto dessa forma o pé fica bastante fixo aqui no lugar só que ainda não acabou a nossa boneca não pode ficar descalça né e para fazer um chinelo corte no formato do solado é preciso também daquele mesmo papelão que foi colocado nos pés corte no formato que é mostrado no molde e cole sobre o solado que foi feito agora nessa borda que sobrou corte formando várias tirinhas e cole por cima do papelão e fazendo como um sanduíche coloque agora por cima uma camada de feltro na mesma cor só que dessa vez no tamanho exato do solado pronto está feito a parte de baixo da sandália e antes de colar ele no corpo é preciso primeiro fazer as tiras que vai por cima do pé e o modelo do meu chinelo é como se fosse aqueles de couro bem artigo então eu vou fazer apenas duas tiras uma que vai próxima dos dedos e outra mais atrás e depois de colar essas tiras é só colar o solado embaixo do pé e olha só como ficou fofo esse formato de chinela agora vamos fazer as mãos e os braços da boneca e tudo é bastante simples você só precisa cortar as camadas de cima e de baixo como também as mangas da blusa e do mesmo jeito que as peças anteriores eu vou colocar um pingo de cola só para definir o local de cada uma das mangas e com essas camadas prontas coloque uma sobre a outra e comece a costurar da mesma forma fazendo o ponto caseado e antes de fechar o braço todo deixe um espaço para encher com fibra acrílica e agora sim você pode fechar o braço totalmente e se você quiser você também pode utilizar aquela técnica que foi utilizado nos pés para formar os dedos agora que os braços já estão prontos é só você unir ao corpo e como minha boneca é bastante pequena nessa situação eu não vou costurar para unir essas duas partes eu vou colocar apenas cola quente até que fique bem fixo e pronto a minha boneca agora já tem braços prontinho chegou o momento de unir a cabeça ao corpo e para fazer isso embaixo da cabeça corte o feltro criando um espaço para colocar o pescoço cuidado para não cortar demais e nessa boneca eu acabei fazendo o pescoço muito comprido mas não se preocupe porque no molde eu já ajustei isso nesse caso eu cortei para ficar um pouco menor e antes de colocar a cabeça no lugar coloque no pescoço um pouco de cola quente agora encaixe direitinho ajuste bem e finalize costurando e essa costura é aquela mesma que foi utilizada para unir o pé na perna é só pegar a agulha colocar na camada do pescoço bem rente e depois levar na parte de cima no feltro da cabeça se você quiser você pode iniciar passando a agulha por baixo do cabelo porque aqui tem como esconder e continuar costurando de cima para baixo por toda a volta do pescoço deixando bem preso e finalizar passando a agulha por baixo do cabelo para deixar tudo perfeito sem nenhuma linha aparecendo eu acabei de ter uma ideia aqui de colocar um adereço nesse short da boneca que é uma tira que é encontrada em passador de calça jeans eu tenho aqui um pedaço bem grande então eu vou colar na cintura da boneca em cima do short e olha o charme que ficou agora esses detalhes vai deixar essa boneca ainda mais bonita do que ela já está que são as camadas de cabelo e para fazer isso é preciso cortar dois pedaços de feltro no mesmo tamanho o formato já está no molde como também um pedaço de feltro no mesmo formato só que no tamanho menor e com todas as partes cortadas é só unir cada uma delas formando um sanduíche cole o EVA em cima de um dos pedaços de feltro passando cola quente em todas as partes e depois com outro pedaço de feltro cole por cima passando cola também por toda a borda observe bem para ver se não ficou nenhum espaço sobrando sem colar nas bordas e pronto é dessa forma que é para ser feito as camadas de cabelo só que para que elas não fiquem chapada reta desse jeito que está utilize da técnica de moldar esse EVA que ficou entre as camadas de feltro e você pode fazer isso pegando um secador de cabelo colocando no quente claro no máximo e passe bastante o ar quente por toda essa camada quando você ver que o EVA já está bem maleável já está na hora de você moldar e faça isso rodando pegue em uma das pontas e vá girando a parte de baixo e pronto deixe esfriar e ela vai ficar nesse formato aqui e vai ser preciso de quatro nesse mesmo formato como também uma maior que vai ficar atrás da cabeça e para unir essas camadas na cabeça é bastante simples você pode começar prendendo com o alfinete para você definir o lugar exato antes de colar e não ter erro depois de preso é só passar cola quente nessa camada maior do cabelo que vai na parte de trás da cabeça e com essas tiras menores pegue uma das pontas e cole no topo da cabeça do mesmo jeito se achar mais fácil deixe com alfinete e cole essa tira de cabelo levando para trás da orelha faça do mesmo jeito do outro lado agora com outra tira de cabelo cole no topo da cabeça também em um dos lados só que dessa vez cole levando para frente da orelha faça do mesmo jeito do lado esquerdo e pronto eu já tenho as camadas do cabelo formando essas ondas e se o seu ficar assim como o meu aparecendo bastante cola quente em cima da cabeça não se preocupe porque no meu caso não sei no seu eu vou colocar um chapéu que vai cobrir essas partes se você não for colocar é bom ter um pouco mais de cuidado para não ficar essas colas aparecendo e a minha boneca representa uma mulher nordestina então eu vou fazer um chapéu de cangaço o material que eu vou utilizar para fazer é um EVA na cor marrom então eu já cortei aqui no formato que eu criei que é preciso para fazer esse chapéu e nele cole essas pontinhas de um lado e do outro unindo deixando desse jeito aqui e nesse mesmo local cole três tirinhas de cada lado pronto agora nessa próxima etapa é preciso moldar esse EVA então faça isso com o secador de cabelo coloque aí no ar quente e vá soprando ao ponto desse EVA ficar bastante maleável quando atingir esse nível dobre essas pontas levando elas para cima de um lado e do outro e enquanto esfria para que elas não saia do lugar você pode prender com um pregador de roupa depois que esfriar você vai ter o chapéu nesse formato e você pode customizar colando algumas estrelas na parte da frente com EVA na cor bege e amarela pronto a partir daí já se tem o chapéu do cangaço agora só é colar na cabeça da boneca então cole primeiro a parte do centro para você posicionar bem centralizado vá colando aos poucos na frente depois atrás para que ele não saia do lugar fique pressionando por alguns segundos até que a cola seque e pronto já está finalizado fizemos aqui um chapéu do cangaço para nossa boneca que ficou incrível bastante fofo eu gostei demais e você e para completar essa composição de boneca nordestina não pode faltar um triângulo e eu fiz com um arame bem grosso peguei um pedaço e moldei aqui para fazer esse triângulo e para deixar na boneca é só você costurar na mão dela de um lado você costura o ferro reto e na outra o triângulo deixando tudo bem próximo um do outro como se ela estivesse tocando olha só como fica legal e para finalizar a boneca e ela fique perfeita chegou o momento de maquiar ela eu tenho aqui um kit de sombra então eu vou utilizar para fazer como se fosse um blush e com uma canetinha com tinta própria para tecido eu vou fazer aqui algumas marcações como na boca e no cabelo para criar algumas sombras eu te indico que você utilize também para fazer os cílios que eu acabei esquecendo de fazer na minha e nesse momento eu aproveitei também para pegar um marcador de CD permanente e fazer alguns pontos no chapéu simulando uma costura e ficou ainda mais bonito e finalmente consegui concluir a boneca nordestina por completo foram várias etapas até chegar nesse final e olha só como ficou incrível eu gostei demais do resultado é só ter um pouco de paciência e capricho que você consegue fazer do mesmo jeito não tem erro viu só como é gostoso trabalhar com esses materiais que são feltro e agora eu te indico que você confira esse link que eu te mandei aí para você dar uma pesquisada dá uma avaliada nesse curso aí porque vale super a pena e você vai aprender ainda mais coisas do que eu falei aqui nesse passo a passo então obrigado pela companhia um abraço fique com Deus e até a próxima e aí e aí e aí